A Âmaca não fala que os perfumes não contêm água. Aqui ó, tô pegando um perfume aqui da Âmaca, vou colocar aqui e vou colocar no congelador. Vou deixar ali algum tempo até essa água daqui congelar. E depois eu vou vir mostrar pra vocês se o negócio procede ou se é balela. Acabei de tirar do congelador. Olha o perfume lá. Olhem o perfume. Quando eu falo, gente, o negócio procede. Não contém água nos nossos perfumes. A fixação dos perfumes da Âmaca são maravilhosos. São perfumes inspirados nos perfumes de grife. Porém, os nossos perfumes são maravilhosos, tá? Aqui ó, gelo, tá? Completamente congelado. Ah, e outra coisa, peraí, tem mais um negócio. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Gente, quando eu falo com vocês, eu não sou desonesta. Eu só indico que é top de verdade. Podem comprar. Tem esse de 15ml, que custa R$43,90. E tem o de 100ml, que custa R$200. Que custa R$10. E aí E aí